É igual o pessoal fala, é pra levar uns de punta aí, né? O sensor é bom. O som dela original é gostoso pra caramba, velho. É 9 horas do falante. É garçosa também, né? É, ela vai levar tudo aí. Não tem que comprar uma dessa para nós não, velho. Ah, rapaz, daí 2058. Quanto custa uma dessa? Ah, não faço ideia, velho. Ela é 2023, né? É, 2023. Olha pra ver. Show. Olha lá. É linda, né, velho? Bonita, hein? Vamos voltar pra realidade. Salve, salve, família. Beleza? Começando mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Evandro. E hoje, família, trazendo mais um Anar pra vocês diferenciado, hein? Chama. Se liga só. E de um homem difícil também pra gravar, viu? E aí, meu parceiro? Beleza, mano? Da hora. Se apresenta pra rapaziada aí. Pra quem não te conhece. Ah, meu nome é William. Eu sou daqui do Gortolândia, Jardim Amando. Já tive uns carros baixos aí. E tô de volta aí na área. E baixo de novo? É, tem que ter, né? Todo mundo. Cê tá maluco. Olha isso, família. Já faz um tempo que não se vê. Fai quanto tempo não se vê? Ah, até uns 5, 6 meses. Por aí. Porque quando eu vi, eu tava com a Golf ainda, né? Falei, tinha uma Golf coisa mais linda. Tinha a Golf ainda. Cê tá maluco. Vamos lá. Fala pra rapaziada aí. O que que cê fez? O que que cê comprou assim? O que que ela tem? Bora falar pra rapaziada aí. Cara. Pneu e rosa que tá usando? Aro 20, 215 e 30. Pneu. Perfeito. E eu já comprei ela montadinha assim mesmo já, velho. Tava na procura já montadinha. Já consegui achar ela aqui lá em Boituva. Parceiro Eric aí. Gente boa. Aí acabou dando certo aí. A buscou perto, gostei. Buscar mais longe. Não, foi perto. Foi perto. O Golf foi mais longe, né? Foi mais longe? Foi pra onde o Golf? O Golf eu busquei em Rio Preto. Mas foi pra onde agora ele? Fui pra São Paulo. São Paulo? Trocou nela ou não? Não. Vendeu ele? Ficou, fiquei com o carrinho original, seis meses. Aí agora tive a oportunidade e fui atrás. Você tá maluco. Olha isso, família. Que cor que é essa? Grafite o quê? Cara, no documento tá cinza. Tá cinza? Cinza. Olha aí, família. Olha aí, família. Mas de dia ela é bem colorizada, sabe? Fica bem legal a cor dela. Que da hora, mano. Eu queria a preta, mas... Não achou? Quando eu vi ela pessoalmente, eu não sei, velho. É uma cor bonita, cara. A cor preta é difícil pra manter, né? É. A cor preta é... A cor preta é dar uma cor da hora, mas... É igual vermelho. É. Doas cores, vermelho e preto, mas pra manter também, dá trabalho. E queima verniz rápido, velho. É. Não fica apagado rápido, não. Você não fica pulindo, tratando direto. Capa pro carro. Você tá maluco. Olha isso, família. Vamos lá. Que tranco foi feito aqui na frente? Aqui tá original? Tudo original. Só colocou a suspensão. Que ano que ela é? Ela é 2010. 2010? 2010. Fez algum trampo na frente ou não? Nada. Só colocou a suspensão. Agora vamos lá. Aquilo ali, foi você que fez? Não, foi o antigo dono. Ou você já pegou já? Foi o antigo dono. Peguei essa. Olha aí, família. Olha, olha. Tá assim essa queimadinha aí. Olha aí. Então o antigo dono andava baixo, hein? Ah, dava gostado. Rapaz do céu. Olha aí, família. É que os pneus... Tipo, eu gosto dos pneuzinhos mais finos, né? É, então é isso que eu ia falar agora. Esse pneu aqui... Dá pra você passear... Ah, mas logo, logo você vai colocar o mais baixo. Eu sei. Eu conheço. Eu conheço a peça, como é que é. Eu sei onde vai, né? Olha aí, família. E esse teto aqui, hein, cara? Olha. Teto é só, hein? É xingada, olha. Pra quem não conhece, que modelo é esse carro? Cara, é a Jetta Variante, né? 2010. 2.5, 5 cilindros, 20 válvulas. Turbo, não? Não. É aspirada. É só aspirada. É aspiradinho. Original. É isso mesmo. Que chão. Você tá maluco. Oi, tá aqui, nós tá no porta-malas? Vamos mostrar esse porta-malas aí. Vamos ver o que espera esse porta-malas aí. É um espacinho legal. Olha aí, família. Será que dá pra viajar? É. Tem uma suspensão aí, dois compressores, né, pai? Pai, família. Que suspensão tá usando, pai? É, bloco T-bão, compressor HKI, e é isso aí. O pãozinho. Tem sensor, né? Tem. Tem sensor, não tem? Isso que ajuda bastante, né, cara? Ah, velho. O pressão ar, sem sensor, eu sofria com o Golf, hein? Sofria? O Golf não tinha, né? Não, não tinha. Era horrível, velho. Eu sei que é isso. Agora, com sensor é bom. Olha aí, família. Que show. Que bom que manteve o espaço, né? É bem básico, é. O Golf tinha som, tinha... Agora eu tô... Tô mais tranquilo. Mas vai demorar muito, não, pra você jogar um somzinho aqui? Ah, vamos vendo aí, né? Hã? Não vai passando o tempo aí, né? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Se você beber demais, você chama o Uber. Olha lá, Uber. Olha o Uber correndo lá. Olha lá, Uber correndo lá. Vamos ver. É isso aí, velho. Que da hora, que da hora, mano. E aí, pensa em fazer algum projetinho de som? Que você gosta de som. Ah, eu gosto. Você gosta de churrasquinho? Ah, eu gosto. Só que, tipo assim, hoje em dia tá engraçado a questão de som, né? Até mesmo pra você escutar. Às vezes você vai viajar. Bota o porta-massa, você vai pegar um estético. Não, é? Já. Então, eu quero um coisinho. O som dela original é gostoso pra caramba, velho. É nove alto-falante. É bem gostoso. É, né? Nossa, então... É bem gostoso mesmo. Então, até agora, tô bem tranquilo. Tá de boa. Mas, mais pra frente... Olha isso aí, que show. Pode abaixar. Vamos dar a entrada interna da bichona? Daora essa telinha, né, cara? É igual o pessoal fala. Dá pra levar uns de punta aí, né? É funerária. Entre nós dá pra carregar a sogra também, né? Dá, dá pra levar tudo aí. Todo mundo fala. Ah, você pegou esse carro de funerária. Pai, é mal bosta. Aí, quando essa você fala assim, ó. Negativo. Esse carro eu comprei pensando na minha sogra. Isso é minha sogra. É a punta aí. Que da hora. Entra do lado de lá, pai. Vou entrar do lado de cá. Aí, família. Que show. Sleek. Ó. De couro, vidro elétrico. É lá. Por dentro é tudo originalzinho de fábrica mesmo. A única coisa é a telinha, né? De nove polegadas. Mas o resto é originalzinho mesmo. Tá lá no show, hein? Tá bem original. Aí, família. Os banquinhos. Interna toda preta. Só o teto que não. Só o teto que não. O teto tá bonitinho ainda. Mais pra frente, vamos ver se eu pinde preto mais. Automático. Automático. Top, hein? Carrinho gostosinho. Tela de nove? Nove polegadas. Isso. E esse painelzão, hein? Ó, esse painelzão é legal, velho. E aí tem? Show de bola. E aí, escumando tudo na mão. Tudo na mão. Volante. Som, né? Computador de bordo aqui. É um carrinho gostoso. Da hora, velho. Da hora. Bom pra caramba, velho. Agora esse teto aqui que é grande, né, cara? Teto é gosto de bala. Fecha quando vai esse teto aí pra nós ver. Vou colocar as chaves aqui. Olha aí, família. Ó, olha essa visão. Olha isso. Que visão, cara. E o sistema é com o voo do golfe também, né? Não muda. Não muda. Tem alguns detalhezinhos só diferentes, né? Só preciso dar uma lubrificada nele. Do jeito que eu peguei, eu não acabei não mexendo. Aí aqui tem a telinha, né? Às vezes tá sol. Também elétrico, ó, família. Que da hora. Às vezes tá sol aí, calorzão, né? Como eu não gosto de sufilme, né? Sufilme ajuda no calor, né, maluco? Então eu até lixo já... Tá em perto da telinha, mas também de boa. O funcionário tá boa. É, de boa já é. Tá bom. É. Só demora um pouquinho, porque como tá sem sufilme, mas depois que gelou... Depois que gelou, pô, é bem forte o ar dela, né? É. O sistema é bem bacana, né? É, velho, velho. Olha aí, velho. Se quiser voltar, pode voltar aí, pô. Olha isso, velho. Que show. Ó, tem que voltar rápido, né? É rapidinho, olha que vai. Rapidão. E é difícil achar, assim, completinho, com velho. Conservado, né, velho. Conservado. Já do jeito que eu queria, com a suspensão, tudo. Aí tá com os km? Tá com 115 mil. Em 2010, velho. Ah, sério? Inclusive, o antigo dona me falou que esse carro aqui já foi sorteado no Melhorando Clássico, em 2020. Então, isso que eu ia te perguntar, esse carro não era de rifa? É, em 2020 ela foi sorteada, velho, no Melhorando Clássico. Aí ele, depois ele comprou do outro antigo dona, ele mostrou até a foto, mandou foto pra mim hoje dela. Mas é, o carrinho é bem bacana, tá? Na hora, né, velho? Foi bem... Foi bem cuidado. O cara que fez, tá de parabéns. É, é. Cara, é bem cuidado. Que show. Procurei bastante até conseguir achar, velho. Não noiado no motorzão da bichana? Vamos. O motor tá daquele jeito que... Ah, esquenta não. Porque esse tempo de chuva aí, tem nem como. Se mandar pra qualquer um pra mexer, dá medo, né, de você lavar. Então, acabei não mandando lavar ainda. Desde que eu peguei, ele tá. Agora, o Fandri perguntou pra você, quando é que você vai comprar uma laranja daquela ali? Olha lá. Vamos, vamos admirar aquela família. Aquela ali. Vamos prestar atenção um pouquinho nessa laranja aqui. Se liga. Quando é que você vai comprar uma dessa pra nós? Não, rapaz. Daí, dois mil e cinquenta e oito. Quanto custa uma dessa? Ah, não faço ideia, velho. Ela é dois mil e três, né? É, dois mil e três. Olha, família. Show. Olha lá. É linda, né, velho? Bonita, hein? Vamos voltar pra realidade. Boa. Vamos lá, pai. O que que foi feito aqui? O que que tem? Cara, aí é originalzinho mesmo. Motor dois ponto cinco, né? Cinco cilindros, originalzinho mesmo. Não foi feito nada, não. Aí tem o disjuntorzinho da suspensão. Olha, que legal. Foi bem feitinho, ó. Aí eu preciso mandar dar uma lavada ainda, né? Dar um brauzinho. Devagarzinho, vai ajeitando. Vai ajeitando, né? A gente quer uns farol também. Quero mandar polir, todo mundo. Como linda, deixar a sua cara, né? Deixar a minha cara, né? Da hora, da hora. Vamos ver as alturas da bichona? Vamos. Se você quiser baixar o capô aí. Agora vamos de controle até bom, que é daquele jeito, né? Então, aqui pega, tem um aqui que não pega. Igual é isso. Eu tenho um bom, um bom que o seu tá funcionando ainda. O meu nem funciona mais. Pai, o meu tá no Bluetooth. Eu uso mais pelo celular mesmo. O meu tá pelo celular, fi. O controle é terrível, não tem a mesma precisão. Complicado, né? Todo alto, pai? Todo alto, altura 3. Um vez, vai, 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 vai. Ó. Essa é a altura 3. Ela é RGB, cara. Ó, RGB, cara. RGB pra caramba. Você que gosta de uma chacrinha, né? Ixi, é bom. E não tá legalizado ainda. Vem um comandinho já é... Mas vamos legalizar, pô. Vamos legalizar, vamos pôr atrás. Tem uns parceiros aí de São Paulo aí que faz o trampinho. Altura de rodagem. Altura de rodagem mesmo, véi. Essa daqui, dia 2. Que é dia-a-diva. Pra lá, vem pra cá. Que eu rodo mais é essa daí mesmo. Aí você vai dar uma espiladinha, né? Olha isso, família. Cê tá maluco. Praça na avenida, no lugar planinho gostosinho, vai que vai. Não, é. Aí se dá 1, 2 é correria. Tá chapeado? Não. Não tá chapeado. Tudo original. Não ergueu mecânica, não tem caixa, não tem nada. É original. A única coisa boa dela é a traseira que baixa legal, porque é multilink o eixo original, né? Sim, sim. Aí já ajuda pra cá. É igual o Civic, né? É. Não posso estar enganado, mas acho que o Civic também é. O Civic aí é negativado. É, que ele baixa bem, sem fazer trampo nenhum. Aí a frente eu preciso fazer alongarindo, né? Tô pegando. Ah, mas de resto... Aí dá pra arrumar, né? Dá umas detalhezinhas ali, uns detalhezinhas no cara chove. Até o 2010, véi. Sem detalhe, é embasado. Tá zero, é, mano. Mas tá zero, pô. É, tá bem. Os caras, os caras cuidam bem. Todo baixo, bichão. Vamos ver se vai. Aí, família. Cê tá maluca? Aí cê chora, hein? Meu parceiro, esqueci de falar alguma coisa? Cara, acho que é isso aí mesmo. Fui pego desprevenido, não tá lavado, não sei o que. Alô, corre aí, família. Por favor, eu falei... Família, eu falei pra ele, bora gravar? Ele falou assim, bora, vamos gravar, vamos marcar. Eu cheguei... Vamos saber que era onde. Eu cheguei ali, meu filho. Costa lá, vamos gravar. Mas já! O Ivano chamou várias vezes pra gravar o Golfo. É, só que aí o Golfo tava um pouquinho queimadinho. Eu tinha uma cisma, acabei vendendo e não gravei. Mas aí, como ele falou aqui, falei, bora, vamos gravar então. Vamos gravar, só que ele não tá esperando que ele ia gravar. Não tá esperando que era hoje, mas... Meu parceiro, obrigadão. Obrigado, eu que agradeço aí, sucesso. E aí, cê família? Mete o dedo no like, comenta bastante e tamo junto, hein? Você aí que comprou uma rifa desse carro aí, comenta aí. Eu quase ganhei esse carro. Quase ganhei, mas agora, ó, tá com ele agora. Tamo junto, família.